VALENDO Está valendo grande confronto, valendo mil caçoletas Eu acho um lindinho, é já já hein, mas eles não tem utilitário Olha o Zou, pegou, estão querendo pegar uma faca nada, 1 a 0 para os TR Olha o Midas abrindo a porta, pegou todo mundo, olha agora sim, é só ele hein, é só ele Opa, pegou mais um Deu, opa, abriram a porta Olha o Snow, tem que pegar um cimento, o Rambo já pega E eles já vão se estabelecendo na B hein, só que a C4 está do outro lado Ih, olha o KD, descobriu a C4, passou a call, pegou dois Foi pego pelo gordo, o gordo está forte, está ouvindo o balanço do malandro Ô violonete matou, matou mais um agora o Rambo, que team play hein Temos dois a um, se o KD marotar com o Rambo ali ó Pega um, passa informação, vai rodar, boa Boa, 3 ele pega Pode guardar, olha aí meu amigo, os CTs vão vencer É Major, é o Major, é o Major do Favi meus amigos, aqui é assim, que é isso hein, dois a dois E o KD meu amigo, já vai fazendo a diferença, futuros participantes de Major, é isso Broncos Bela banha Vamos ver se o KD vai pegar, opa viu por cima o Snow Ai, vamos pegar o duto ao gordo marotando Vamos com a malandragem de um elefante carioca Lá vai ele, não tem ninguém no meio Vão reposicionando o Rambo, dá uma olhada no meio, já começam a entrar E agora é o seguinte, o Midas está com oito de life hein Será que o Onet consegue? Se fosse o... O Midas estava morto, olha lá E é coletado 3 a 2 Mas o jogo está bem aberto hein meus amigos E agora é o seguinte, TR E olha o Yuta, o Yuta comprou uma K hein Enquanto o resto do time está com o Eagle Olha lá, já coletou o Rambo, já coletou o Net, pode ter dado certa aposta Eles vêm entrando, tem que entrar rápido, mas ficaram cegos Essa flash do KD foi boa Parou a movimentação, essa HE aí, castiga um pouco o Yuta, dá um baita HS nele Entregou, entregou Olha, olha rapaz Agora os TRs, pelas kills, podem sonhar ali ó Já tem a casinha, a alpe, o gordo pode fazer uma H ali Eu preferi um colete 2 Eagle Interessante Ele já ouve, vai passando a calma, ouviu a portinha sendo aberta A galera vai passando do lado da pilha Ele pega a 1, pega a 2 Ninguém tinha visto Passam a qual, errou o tiro Errou o tiro, Midas Agora A Dina compra todos e acaba com o Net ali Meu amiguinho, 6x3 E não tem time-out aqui não, filho Galo morreu Morreu, opa Opa Olha o KD Os caras vão pro quad life Pegou mais 2 Agora, esse round tá na mão do gordo, hein Tá com pixel bom, olha lá O KD tá tentando pegar Olha Colecionado pelo Rambo Pode ser do CT ainda Cadê? Ele morreu Cadê? Olha o CT, meu amigo 7x3 É isso mesmo que você tá vendo Opa, olha o KD O Yuta vai avançar Olha Olha Agora pegou Pegou o Rambo Surpreende o KD que avançou E agora é só o Galo, hein Eles vão caçar esses mares Olha lá, olha lá E o gordo já pegou a sniper E olha a arma do Moretão, hein Atenção, Moretão, hein Moretão pega aqui Moretão, um homem Um sonho Uma máquina O KD O KD Ele quer Mas ele não viu Olha Olha o Moretão Olha o Moretão Humilhando a concorrência Com a sua 12, meus amigos Pode mandar Ele que faça um cavalo Porque ele vem da roça E ele joga de 12, meu amigo Não tem essa não Fazendeiro, Moretão E já vai ter encontro aqui, hein Já vai ter encontro ali Na B Olha o Moretão de novo Procurando alguém Que isso Tá mó da caralha já Tem que fazer alguém O Cimento Opa, ele viu Olha o Rambo Olha o Moretão louco Cachorro louco Fez a flashzinha ali Pra atirar alguém Quase que ele pega O Snow pega os dois Olha o Rambo defendendo Pega um Galera tá indo em cima Cadê, por favor? Ó a duplinha Duplou, duplou, duplou Foi bem Isso poderia ser um fake perfeito Só que tem um detalhe Alguém deixou a C4 Noutro bombe Esse é o detalhe O fake foi perfeito Só faltou a C4 Estava com as pessoas certas Não checaram a posição do gordo Olha o Midas pegando ali Vamos de lado Atenção Pois temos ele O herói do povo brasileiro Fazendeiro Dos fazendeiros Ele que representa A ordem dos caminhoneiros Em greve Junto com o Galo Que representa o CS Novato Moleque Agora Juto e Moretão Juto e Moretão Moretão Não viu Ele achou Acho que ele pensou Que só tinha um E olha o KD Pegou na first kill Pegou a segunda Capitão Adnan Vai chamando a turma Olha aí os TRs Mas o Midas tem que Colete E aí acaba E olha os TRs Opa Ficou na porta Opa Vai ou não vai Vai ou não vai Vai ou não vai Todo mundo foi Olha o Midas Pega dois Três Pegou Aonde você tem Pelo visto Mas calma Tem jogo O Moretão Tem que tomar malandragem Não deu certo Temos um Junker Olha o Galo Que bala que ele dá No Yuta O Net Pega o Snow São três X2 Para o TR Plantadíssima A planta A bomba Na Um beijo Senhora O Gamer Quando quiser jogar Pode vir jogar Aqui também tem CS Para as mulheres O KD está tendendo Pescar ali Opa Pokémon nele Capturado Olha o Gordo Que HS do Gordo No KD Alguém na Smoke Rambo pega o Gordo Já estão plantando E TR 12 A6 A semi compra Ali do Gordo A Dinan E Midas Preferiram uma Eagle Não entendi Não entendi essa não Aí o Snow e o Yuta Que tinham comprado O colete Tomaram uma Pindaíba Do Galo E olha o Gordo Olha o Gordo No desespero E olha o KD Meu amigo Dois Duas balas Duas cabeças Que foram jogadas Ao ar Meu querido Olha o KD De novo Pega o Gordo Avanço no meio Olha o Yuta KD pega 3 A Dinan pega o KD O Midas pega o Rambo Já tem drop de arma Agora é só o Midas Tem que guardar Uma K dessa Valoriza demais Um retorno de certeza Ao jogo O Onete pega Aí meu amigo Eu diria que Azedou um pouquinho Opa O Galo viu Vai coletar ou não Vai coletar ou não Matou O Moretão quer usar Ele tem um sonho Ele tem um sonho Ele dropou a arma Em frente a porta Porque ele estava nervoso Agora Ele está pronto Ele vai pra cima do Midas O Moretão Observa a sua arma E pensa O que eu vou fazer Midas Duas kills do Midas E agora Moretão E o sonho da copa Cadê o GN nele E agora Abriu Disparou Foi quase Vem cadê E o CT Voltou pra partir Com 4 de vida A Dinan Com 4 de vida Salva a vida do CT Moretão de novo Mesmo pico Olha o Dinan Ele ouviu Ele ouviu Já abriu a porta E já passou Olha o Moretão Olha o Moretão Está do lado Não acredito Ele vai Vai Faqueou Passou o babão A Dinan Atenção Matou mais um Ele está maluco Ele mata mais um Que que é isso Olha o gordo Olha o gordo Nórdico Olha a lambida Olha o gordo Com o Moretão E caiu o Nete Vai ser CT Os CT Foram humilhados Porém venceram Isso aí Mexe com os bril De um jogador Em Gugu Essa lambida E essa passada De margarina Imagina como é que não está A comunicação do CT Neste momento Malucos Primeira vez Que eles vêm no Ruxão E vai encontrar Avançado Humidas Tá E agora é você A Dinan O A Dinan Pelo sonho Pelo sonho Pega mais um Vai pegar outro Cuidado Vão querer Facar Vão querer Facar Vão passar manteiga Não O Moretão Vem com seriedade Seriedade O Moretão E o Plante Nem aí Nem aí Um bilhão De utilitárias Usar pra que Vambora E é Round CT 14 a 9 14 a 9 Tem ali o Moretão TR Então TR tem o dinheiro Porém Tem 3 players ali Que não tem nada O Moretão vai ter que dropar Com isso ele vai ficar Com uns 8k Agora ele vai comprar Pra ele Olha lá Isso aí Se perder esse round Meu amigo Complica Olha o Rambo Pega essa front kill Importantíssima Pro TR Eles vão na B Eles tem um histórico bom O Yuta já coleta um Vai morrer Com o Pikachu na mão Pokébola Pokébola Morreu Opa 3x1 aí Olha o Net Marotando Marotando Recarregou Não faz isso Vai tomar na faca E é round CT Meu amigo Eu tô falando Os CTs estão furiosos Eles querem voltar Para a partida 14 a 10 E o que eu falei Vamos olhar a grana Agora O Moretão Eles vão conseguir Pelo Plant E as kills Olha aí Olha aí a graninha Para que né Ele é fazendeiro Olha o Galo Vai trabalhando ali Mas o Gordo Viu Gordo Viu Vai passar cá Pegou um Cadê e Rambo Não sai Opa Jogou a querosene ali No pé E olha o CT Olha o Cadê Pegando uma kill Importantíssima Ali do Midas No meio Ele vai ganhando Esse espaço O problema é agora Pegou o Snow Fez bem ali na Saindo do CT Olha o Galo E aí é round Total Melhor aguardar Gordo e Galo Gordo e Galo Gordo e Galo Morreu Gordo Deu Galo Deu Galo Olha o avanço ali O Snow pegou o Moretão Olha em menos de Trinta segundos de round O Snow resolveu É Ele pode pegar os dois Tem que ser agora Matou bem Matou bem Matou de novo E tem CT E a gente viu aí Que os CTs Quando agressivaram O TR sambou Vai ter um encontro agora Agora pegou pelas costas Atenção Atenção Olha aí Se o Gordo não morrer Pode dar CT Olha lá Se o Gordo não morrer agora Se ele esperar Pode dar CT O problema é as copas Olha o Cadê Olha o Cadê Para fechar a partida E acabou por aqui E acabou O time Galo vence Time Galo vence Uma boa partida Tchau 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 Tchau